Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer este lindo laço da Minnie com fita de gurgurão. Nós vamos precisar como material de... Para esta parte do laço, vou precisar de dois pedaços de 20 cm por 4 de largura Para a parte de cima, que é menor, dois pedaços de 16 cm por 4 de largura Para esta parte, um pedaço de 25 cm por 2 de largura E para o centro, vai ser um pedaço de 8 cm por 2 de largura Vamos precisar também de pecinhas para o centro, vocês colocam o que vocês tiverem Uma base e também eu usei a cola B7000, que é para todo tipo de material Agulha e linha e cola quente, ficando assim Começando, nós vamos queimar as pontas para não desfiar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém. 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 Agora com a cola B7000 eu vou colocar algumas peças no centro. Amém. 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 Amém.